Ana Paula Justus compartilha com a gente que já chegou na sua casa e ela conta que passou um perrengue no aeroporto, então acompanhe tudo aqui. Bom dia, já tô aqui ó, me arrumando pra hoje. Ontem cheguei exalta de viagem, fiz uma coisa que eu não deveria, mas essa daqui a gente faz, dormir de cabelo úmido. Olha como meu cabelo acordou. Agora ó, vou ter que dar um jeito nele, e aí eu tenho uma proteína, milagre. Olha a textura dela, uma proteína de cabelo, hair protein. Eu pego mais ou menos uma quantidade assim ó, é quase como se fosse uma quantidade de uma moeda de 50 centavos, e aí eu vou dividir do meio até as pontas do cabelo. Você sabe que o nosso cabelo, ele é formado basicamente por proteínas, né? Se a gente não o protege, ele não quer uma camada protetora, não repõe, quebra muito. Hum, cheiro é bom. Tá vendo? Você pode passar ele, meu cabelo não é um pouco úmido ainda, se dá pra passar ele com o cabelo seco, ou logo posso sair do banho com o cabelo ainda bem úmido, também é muito bom. Aplica antes de dormir, aplica perto do treino, proteína de cabelo, vocês não podem ficar sem, mesmo assim, é o que faz muita diferença. O pouquinho que ficou aqui na mão, ó, eu gosto bem de aplicar na minha franja. Eu sinto que essa parte aqui na frente sofre muito, com calor, com as altas temperaturas, e a gente repor as proteínas e fazer essa camada protetora é muito importante, porque ele protege também do bem pro baby-liss, protege de tudo que vai agredir os fios. Não pesa o cabelo, né, proteína. Eu vou secar um pouco a minha raiz, que ainda tá úmida, né? O hair protein protege do secador, do baby-liss, de tudo. Vocês vão ver que o cabelo tá brilhando. É isso que é... Olha isso, quero chegar perto pra vocês verem. O brilho dos fios. Brilhoso. Tira o frizz. Pra quem dormiu com o cabelo assim como eu, ó, milagre, viu? Os produtos da Bré, no geral, tem uma tecnologia muito avançada. Mas esse, em especial, tá sendo os meus queridinhos. E é legal a sensação de sumir as pontas duplas, né? O cabelo fica assim, perfeito. Uma reposição mesmo de massa, de proteína. E, porra, que sério. Quanto pra gente fazer isso? Tá vendo? Então, meu amor. Eu amo isso aqui, gente. Eu uso, assim, antes de entrar na piscina. Antes de treinar, eu coloco no cabelo, vou treinar. Pode usar antes de dormir. O hair protein, assim, a proteína, ela é algo que a gente sempre tem que ter. E pode usar em todos os momentos. Porque, realmente, assim, é uma reposição de proteínas, de nutrientes pro cabelo. O cabelo fica muito macio. Faz diferença. Lenta. Combina, amor. Você quer saber se eu vou de aliança? Sim. Nossa, filha, você tá tão bonita. Nossa, você tá uma boneca. Vamos, daqui a pouco eu vou estar terminando de se arrumar, tá? Tá.